O que se você esteja errado de acreditar que este lugar pode ser melhor? O que se eu esteja errado de ele? Seria mais fácil de arruinar este lugar e começar de fora. Claro, arruinar. É fácil. Annihilizar é fácil. Tirar as coisas para a terra é fácil. Tentar fixar o que está rompido é difícil. Esperança é difícil. A fala de Loki traz à tona uma verdade profunda. Ter esperança é, de fato, o caminho mais desafiador. É fácil desistir. É fácil ceder ao desespero quando as coisas parecem quebradas, irremediáveis. Mas é na esperança, na busca por reconstruir, que encontramos a verdadeira dificuldade. A Bíblia nos mostra isso também. Ela nos lembra em Romanos, capítulo 5, do verso 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Assim como Loki apontou, tentar consertar o que está quebrado é um desafio. No entanto, é justamente na tentativa de restaurar, de reerguer, que encontramos a verdadeira força. A esperança nos impulsiona a seguir adiante, a acreditar no melhor, mesmo quando tudo parece desmoronar. E é importante lembrar que a maior esperança que podemos ter não reside em nós mesmos. A verdadeira esperança, aquela que transcende as adversidades, é encontrada em Jesus Cristo. Ele é a luz em nossos momentos mais sombrios. O refúgio em nossas dificuldades. Somente nele encontramos a verdadeira esperança. Uma esperança que nunca desaponta. Que possamos, em meio aos desafios, encontrar a força na esperança. E que saibamos que a maior esperança está em Cristo. Aquele que nos fortalece nos momentos de dificuldade. Que Deus abençoe a todos vocês. que nos fortalece nos momentos de realidade. Disco. Nós abençoe a todos vocês. Legenda por Sônia Ruberti